Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha em Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Ah, e aproveita, essa semana do dia de 6 de junho vai ser a semana maluca, todas as contas vão dar por menos da metade do preço e o cupom vai dar um desconto ainda maior, você tá esperando o quê? . . . Caralho, nem poder, não é que vai sair. Rapaziada? Nossa, isso vai dar ruim, torrante. Ah, pararam, não morreram! Nossa! Stop the gap Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não vou desistir Correndo, bota o pé que ele conseguiu, ele só pulei e deixou pra fora E saiu no que? Não acredito Nossa, eu ia ficar puto se ele não morresse Pua Cara, o W dele doi demais, mano, enxota Dolly TAPA Morra Porra, tatu bola Ai, acho que conseguiu pra uma derrida Dolly Nhaque Combado, chefe Nossa Não Uh, nice Não Não Vai daí, louco Dolly Dolly Ai, morrendo aqui Ai, morrendo aqui Tutututututu Aaaaah Tua Eu sou É C�센 Eu sou Meu Deus! Não! My bad. Vou roubar o head. Não! Ah cara, de novo essa bosta. Pega o Rammus! Não! Ele morgar era muito forte. Perca o morgar. Uh! 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 E eu sou Render? Porque os cara não querem jogar, é retirar sua renda Bem simples Ai cara, olha essa merda de mal morto Que nojo Nossa, ela é tão calmo, cara Só 1, só 1 Nossa! Vocês viram? O Atrox Seu escape destruiu o mundo Ah, o que? Eu a flecha aí Flecha porco Tá vivo Vamos fazer drama E essa dança aí, deu vontade Caraca, do seu lado, ela assim Doicotou ele Ai ai É uma feste tânica, é verdade Ai ai Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver